Estamos online. Bom, esse é o Hactoberfest 2020 de São Brasil. Então, hoje nós teremos diversas palestras, nove palestras, de pessoas do Brasil e de fora do Brasil, só que todas em português. São brasileiros que estão trabalhando fora do Brasil, algumas pessoas. E nós vamos começar aqui com o Álvaro. Antes de... Antes da gente começar, eu quero colocar o cronograma aqui para vocês poderem avaliar. Eu já passei por mensagem, algumas pessoas já viram. Está aparecendo na tela aí. Então, para começar agora às 15, Álvaro Neto, ele vai falar do Design System da TOTVS, que eles colocaram open source, né? Na sequência, o William Grazel vai falar sobre como publicar pacotes no NPM, pacotes open source. O Américo Neto, que vai falar sobre Semantic Release, versionamento aí de pacotes, né? de forma automatizada. O Eduardo Villasboas vai falar sobre arquitetura de... Design de arquitetura voltada para testes, tá? E o Rafael Amorim vai falar sobre 500 dias de open source, que é um período aí que ele fez essa missão aí. Tem até um livro. Ele vai contar a história para vocês aí, tá? e não para por aí. Depois, nós temos Flávio Correia, que é do Itaú, e ele faz... Ele trabalha comigo, inclusive, e ele trabalha com acessibilidade, e vai mostrar para vocês sobre um software que é open source, um leitor de tela open source, que está no GitHub, muito interessante, tá? O Elton Mineto vai falar sobre arquitetura de software e a clean architecture, que é um assunto que está bem forte aí atualmente, né? Eu, inclusive, comprei o livro, estou lendo já, muito bom, recomendo. Arquitetura Limpa, do tio Bob. Tá? E para fechar, aí às 9h40, Edson Yanaga. Então, eu vou apresentar melhor cada um deles, assim como eu vou fazer agora com o Álvaro. Então, agora quem entra aqui para vocês é o Álvaro, ele vai falar sobre a jornada de criação de um design system open source, tá? Lá na TOTPS, ele vai percorrer por todos os detalhes ali, os limpecílios que tiveram, como funcionou toda essa história aí, tá ok? Então, vamos começar lá, Álvaro. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pela oportunidade, opa, obrigado pela oportunidade aqui, na verdade, uma dupla oportunidade, obrigado pela oportunidade de apresentar a jornada do POI, e também a oportunidade de patrocinar esse evento do Octoberfest, a gente está usando o stream do TOTS Developer, o Merchan, o developers.tots.com, e, então, vamos lá, vamos começar a falar do POI. Show. Exatamente às três horas. Aí, ó, pontualidade. Beleza? Fique à vontade. Beleza. Beleza. Então, tá. Então, vamos lá, deixa eu apresentar a minha tela, clica ali no Edge Streamer, minha tela. Isso. Bom, então, vamos lá, vamos falar do nosso Design System Open Source, o POI, né, o biblioteco de componentes, a gente está fechando os detalhes, mas eu vou explicar já já a diferença, enfim, o que a gente está fazendo lá de novidade. Então, vamos lá. Esse aqui é o símbolo do nosso Design System, a onça-pintada, né, é a toda preta, mas tem uma onça-pintada que é toda preta também, que não é a Pantera Negra, por causa que é brasileira, e também tem a ver com o nosso nome, o PO, é... O que é? É onça-pintada em latim, que é o nome biológico, o nome em biologia em latim da Pantera... da onça-pintada. Então, vamos lá. Bom, primeiro, essa apresentação é bem legal, porque essa apresentação, ela foi feita por mim e pelo ex-designer lá da TOTS, o Henrique Peixe, que não pôde estar aqui hoje, mas é bem legal que essa palestra vocês vão ver exatamente onde começa a parte dele, onde começa a minha parte, né, porque eu sou um desenvolvedor, eu sou um desenvolvedor front-end lá na TOTS, um especialista lá, mas é que eu brinco que eu sou o pedreiro do front-end, eu não sou incapaz de fazer, desenhar nada bonito, eu sou capaz de fazer funcionar, tentar um design, uma regra de negócio, eu faço funcionar. Agora, fazer bonito, pensar bonito, isso aí já é com o peixe. Então, vamos lá. Por onde nós começamos? No começo, a TOTS, acho que uns 4, 5 anos atrás, com essa pandemia, o tempo já perdeu o sentido, mas a TOTS tinha o THF, que é o quê? Era o TOTS HTML Framework, que era uma biblioteca de componentes Angular, para a modernização de todas as interfaces web da TOTS, de todas as interfaces, não só web, mas todas as interfaces de sistemas da TOTS. Por quê? A TOTS tinha um problema, a TOTS, como uma grande empresa, uma das maiores empresas de desenvolvimento de sistemas corporativos da América Latina, a TOTS comprou muitas empresas, ela foi comprando e adquirindo muitas marcas, muitos sistemas, e cada sistema tinha uma cara diferente, o que confundia o nosso usuário, porque o usuário, quando ele comprava um sistema, então muitas vezes ele comprava onde a contabilidade era no Proteus, o RH era no RM, o Stock era no DataSul, porque cada sistema tem as suas forças, inclusive por esses motivos que foram adquiridos pela TOTS, para a gente criar um ecossistema com os melhores sistemas de cada vertical, que a gente chama, certo? Só que aí o cliente, ele adquiria esse pacote de sistemas, esse pacote de sistemas era implantado, só que cada sistema tinha a sua cara, um sistema tinha um botão de um lado, outro sistema tinha um botão de outro, outro sistema era de uma cor, outro de outra, que confundia o cliente, porque o cliente, quando ele compra TOTS, ele compra TOTS, certo? Eu tenho diversos produtos, mas no final é TOTS, e isso não só com problema de marca, também era um problema de usabilidade bem grave, porque o usuário, ele era, um usuário, ele era focado, ele era treinado no sistema da TOTS, e aí quando ele tinha que usar, por exemplo, o contador tinha que ir lá no sistema do RH para se tirar alguma informação, ou para ver algum detalhe que não estava no sistema contábil, etc., quando ele ia lá, o sistema era de outro jeito, parecia que era outro sistema, e o usuário se perdia muito. E o que acontece? A TOTS fez um programa muito forte, ainda está fazendo esse programa, porque é muito sistema, mas de quê? De unificar, de unificar não, mas de padronizar as nossas interfaces. E é claro, atualmente, até por exemplo, a questão do cloud, a questão da modernização, todos, ninguém mais quer instalar um programa na sua máquina para fazer o seu trabalho, todo mundo quer acessar de um site de qualquer lugar do mundo, ainda mais atualmente, por causa da pandemia, todo mundo no meu office, etc., então, a interface padrão de todos os sistemas foi evoluída e ainda está em evolução para toda a sua interface web. A gente escolheu o Angular como framework, depois, mas no final eu vou falar por que o Angular, que a decisão foi bem interessante, mas o importante é, todas as interfaces da TOTS, novas e as antigas, que vão ser migradas, terão a cara do nosso, na época, THF, TOTS HTML Framework. Tá bom? Só que o que acontece? O nosso time, e isso é uma coisa bem legal que eu queria trazer para o evento Rocktop Fest, porque foi uma decisão meio de baixo para cima, tá? Então, como é que a gente convenceu a diretoria de abrir o nosso código-fonte, abrir o nosso projeto, e o que a TOTS ganhou? Então, a decisão era o seguinte, a gente viu a equipe que estava aqui, o core team do THF, viu que a nossa biblioteca, a nossa biblioteca de componentes, era o que eu estou falando, uma biblioteca de componentes. Não tinha nenhuma regra de negócio inerente ali, não tinha nenhum, sei lá, algum código de regra muito específico que o cliente, ou que o componente, não, era basicamente, eram interfaces, controles, botões, input, na época, só botões, inputs, tabelas, enfim, etc. Então, coisas que qualquer sistema, qualquer um poderia utilizar. E o que acontece? Como a gente estava utilizando, consumindo uma biblioteca open source, que é o Angular, a gente estava construindo isso nessa biblioteca, a gente pensou, por que não abrir o nosso código? Porque isso é uma evolução que todas as empresas de software, nem vou falar, nem Microsoft, por exemplo, que é basicamente dona de todo open source do mundo, dona não, apoiadora de todo open source do mundo, GitHub, que comprou NPM, VS Code, etc. Mas, claro, a própria Google, com o Angular e N outras ferramentas open source, mas, enfim, o mundo era open source, e a TOTS tinha que também ter isso. Então, a nossa equipe mesmo pensou, por que a gente não abrir o nosso código? Só que abrir o código não é simplesmente pegar o nosso código e colocar no GitHub e pronto, show, está valendo. Não é simplesmente assim, tem toda uma questão de como que vai ser a experiência do colaborador do código, como é que vai ser a nossa documentação, como é que vai ser, enfim, N fatores que colaborou para a gente fazer, para a gente abrir o nosso projeto do jeito certo. Então, o que acontece? O nosso gestor, no caso, o Fábio Roche, levou essa ideia lá para cima, lá para a diretoria, e a gente explicou todas as benesses de ter um projeto open source, que a gente usa que a gente consome da comunidade, nada mais justo da gente contribuir com a comunidade, e outros fatores que conforme nessa palestra eu vou falar o que nós ganhamos. Mas o que acontece? Para começar esse projeto, o que a gente fez? A gente falou assim, vamos fazer o jeito certo. Então, vamos fazer um projeto de UX, não estou falando nem código, estou falando um projeto de UX, de como nós vamos abrir, como vai ser a nossa publicidade, como é que vai ser o nosso portal, etc. Então, a gente começou a criar o nosso projeto no laboratório de UX. O que acontece? O nosso laboratório de UX, ele é um laboratório muito, muito bom, na verdade, referência daqui da América Latina, por causa da pandemia, todos os nossos designers estão de casa, mas é uma sala bem legal, bem grande, bem bonita, que a gente pode fazer várias dinâmicas de UX, enfim, é bem legal. Depois, no final, a gente vai ter o contato do Henrique, quando tudo acabar, convidamos todo mundo a conhecer lá, o nosso laboratório é aberto, e a gente, o THF, ele já usava os recursos do laboratório de UX para criar os componentes do THF. Então, a gente começou, a gente pensou em criar a experiência de open source também lá no nosso laboratório. Então, o que acontece? Qual que era os nossos stakeholders? Qual que era o nosso, quem a gente mirou para atender? Então, o nosso projeto, que é uma biblioteca open source, o nosso cliente é os devs, as pessoas envolvedoras. Então, as pessoas envolvedoras, os nossos clientes que querem fazer produtos, customizar produtos da TOTUS, então, vão utilizar o nosso THF, na época, o nome ainda não era P.O.I., front-ends externos, certo? Então, por exemplo, uma coisa que a TOTUS está em constante construção é criar um ecossistema, então, tem o Inove, o, vamos brigar, é Inove? Acho que é Inove. Desculpa, eu esqueci. Mas a gente tem um hub de inovação, onde startups integram os sistemas da TOTUS e aproveitam a nossa capitalidade dos nossos canais de venda, etc. Então, a gente tem uma ligação muito forte com startups, com empresas, não só que a gente compra, mas também com empresas parceiras, então, seria interessante a gente oferecer essas bibliotecas para esses devs também. e, claro, os devs da própria TOTUS, que tinham a missão de construir novas interfaces e migrar as nossas interfaces antigas para o THF. E, claro, o time do THF que foi quem participou, quem coordenou junto com o pessoal do UX esse processo. Então, a gente, de novo, a gente não falou aqui ainda em tecnologia, ou só tecnologia, só A, qual que é o Git, qual que é a ferramenta de, sei lá, de controle de CI, pipe, não. A nossa visão, a nossa abertura do nosso código foi uma visão total, certo, do POI. Uma visão completa. Então, a gente tinha tecnologia, negócios e, claro, pessoas. Então, a gente sempre olhava tudo que a gente, todos os nossos entregáveis dessa abertura de código, a gente sempre olhava e ainda olha esses três pilares, negócio, tecnologia e pessoas. Então, como é que foi? Nós conduzimos, na verdade, mais de 12 entrevistas, porque tem vários processos, a jornada, depois eu vou mostrar algumas fotos da nossa jornada. A gente entrevistava desenvolvedores da Toto, desenvolvedores externos, desenvolvedores clientes, desenvolvedores de outros sistemas, porque a Plinol é Open Source, eu vou falar já já qual que é a nossa licença, Open Source. Mas a gente queria atender mais uma, a gente queria saber como que o nosso projeto, a nossa biblioteca, poderia ser útil e como poderia ser útil para a pessoa desenvolvedora. Então, por exemplo, qual que seria o estilo visual do nosso portal? Como o desenvolvedor reportaria melhorias? Ah, por exemplo, poxa, projeto Open Source, eu queria saber isso, eu achei um defeito, melhor ainda, quero entender e contribuir, quero, olha, eu fiz essa funcionalidade, eu fiz esse componente, eu criei essa, essa propriedade, esse componente, né, e pensar também em questões de produtividade, né, e também manter os projetos que nós já tínhamos, com o POA. Então, o nosso projeto começou desse modo. Então, a primeira fase foi a ideação, ou seja, a gente, de novo, lá no nosso laboratório de UX, nós fizemos, na verdade, eu achei, foram três, quatro desenvolvedores do time dedicados a isso, então a gente trocou o notebook pelo post-it, né, a gente brincava com o pessoal do UX, adora o post-it, mas, é, foi muito interessante para a gente colocar várias ideias, para a gente, enfim, assim, eu sou um defensor, eu sou uma pessoa desenvolvedora, sou um engenheiro, mas, eu defendo muito, o processo de UX, né, então por isso que essa apresentação basicamente é quase toda sobre UX, e no final eu vou falar de código, mas é muito interessante nós, como pessoas desenvolvedoras, pensar no projeto OpenSource, não só no código, mas sim qual que é o sistema que nós queremos criar, qual a comunidade que queremos criar em volta do nosso projeto, porque afinal, o mais importante de um projeto OpenSource é a comunidade que se cria em volta dela, porque código se troca, tecnologia evolui, é natural e é saudável, mas o que fica é a comunidade, o mais precioso de um projeto OpenSource é a comunidade que é criada em volta dela, isso eu estou falando do Angular, do VS Code, do .NET Core, enfim, a comunidade, é isso que é o valor do projeto OpenSource. Então, nós fizemos workshops, nós começamos com duas necessidades que um desenvolvedor teria para usar nosso projeto OpenSource, sete desafios, então, o portal, como é que ele vai ficar no GitHub, se vai ser realmente o GitHub ou não, enfim, até nisso a gente pensou, será que o GitHub é a melhor maneira? Sim, no final, sim, mas a gente não tomou tudo pelo óbvio, a gente explorou e perguntou e se questionou o tempo todo qual seria o melhor jeito do processo para abrir esse projeto. Mais de 30 pessoas envolvidas, 120 ideias geradas e mais de 20 oportunidades que nós ainda, depois de, acho que faz dois anos que a gente abriu o POI, nós ainda estamos trabalhando, ainda estamos sempre melhorando todo o nosso processo, isso nem estou falando dos componentes em si, porque os componentes já são, os componentes já é outra, é outra linha, outra pesquisa, aqui eu estou falando do projeto em si, estou falando dos componentes, bom, então a gente pensou, como criar, como fomentar, porque a comunidade não se cria, ela se fomenta, você começa a criar, ela se cria sozinha em volta do seu projeto, mas como que eu fomento essa comunidade? Quais são as boas práticas internas? Porque afinal, o primeiro e principal cliente da biblioteca é a TOTS, e o collab entre as partes, que é muito importante. Então a gente começou a criar o famoso MVP, o mínimo viable product, não em relação, de novo, a gente já tinha o THF, e a gente ia migrar para o POI, a gente nem sabia o nome que era o POI, então a gente tinha, vamos fazer um projeto, um projeto mínimo, um portal, para a gente conseguir testar, inclusive, com os nossos desenvolvedores. Então assim, tem um carro aqui, então o carro tem janela, tem porta, mas qual que é o produto mínimo? Lembra que o produto mínimo não é a roda, o carro tem que funcione, funcionar, então o que é o mínimo? A carroceria, o motor e as rotas. Então, de novo, o Peixe sabe estudar muito melhor essas questões do X, mas eu gosto muito e eu estudo bastante também. O que acontece? Nós criamos cinco jornadas e nós fizemos um protótipo de baixo, o protótipo de baixo é um protótipo desenhado mesmo no quadro negro de como ficaria o nosso portal. Nesse momento, o nosso portal, o nosso projeto chamaria Açaí, porque representa o Brasil, então a gente já construiu baseado na TOTUS, mas na verdade uma coisa muito importante, o POI é um projeto mantido pela TOTUS, mas não é da TOTUS, ele é da comunidade, ele é o projeto Open Source, assim como o Angular. O Angular não é da Google, a marca até que é da Google, mas o projeto em si ele é mantido pela Google, você pode fazer um fork seu e colocar o Angular do Álvaro, e se você conseguir criar uma comunidade e evoluir a parte do projeto, beleza, parabéns, mas é um projeto Open Source, você consegue fazer isso. Então a gente pensou como seria o nosso portal, então o que a gente tem lá vai ser sobre o projeto, e tudo isso aqui, você pode ver assim, como eu falei, eu, apesar de ser um desenvolvedor front-end, enfim, trabalhar bastante com o Angular, eu não sei desenhar, não sei fazer uma tela bonita, eu pensar numa tela bonita, eu sei criar uma tela, mas não pensar numa tela, mas assim, o projeto foi bem legal porque a gente fez assim, com post-it, não estamos falando de código, estamos falando em como é que vai aparecer o nosso portal para o nosso desenvolvedor, a gente vai criar só uma página no GitHub, você pode fazer isso, lógico, mas no caso a gente queria como um projeto, nosso primeiro projeto Open Source da TOTUS, como empresa gigante, era a nossa vitrine, então a gente tinha que fazer o melhor possível, com a melhor usabilidade possível, então assim, os últimos projetos, então assim, muita coisa aqui a gente não tem ainda nos projetos, mas a gente está construindo, e aí eu vou até explicar o meio do Google, e tudo mais, mas enfim, idioma, português, inglês, também é outra coisa que a gente está melhorando o nosso projeto, para deixar em outros idiomas, então assim, esse era o nosso protótipo de baixo, e aí a outra tela, conheça mais, então você vê que a gente sempre ia mudando, porque a gente criava o protótipo, aplicava o teste, chamava o desenvolvedor e falava, o que você gostou daquilo, o que você acha que está certo, o que você acha errado, o que você acha que precisa melhorar, e o desenvolvedor ia lá e fazia tal, a sua crítica, e a gente mudava, e como era um projeto usando post-it, então a gente mudava muito facilmente, a gente tirava o post-it, coloca o post-it, rabiscava o post-it, enfim, a gente não tinha ainda, a gente não estava criando ainda o nosso código de conduta, então uma coisa muito importante, que o nosso projeto tem desde o primeiro, desde o primeiro dia, era um código de conduta, e temos, um código de conduta muito importante, porque a gente queria criar uma comunidade, mas criar uma comunidade saudável desde o começo, certo? Porque comunidades podem ficar tóxicas bem rápido, se os mantenedores, se a própria comunidade não se cuidar, então desde o começo a gente falou assim, olha, nós temos aqui, nós respeitamos toda a expressão de gênero, identidade, nacionalidade, experiência, porte-fínse, surraça, ou seja, a gente realmente respeita a todos, 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 todos. E beleza, então de novo, sete validações de devs internos, então assim, constante variação, e assim, a gente nem entrou no código ainda, e aí a gente foi para o protótipo de média, que já é um protótipo, não é funcional, mas já é um protótipo um pouco mais próximo da realidade, né, então esse aqui a gente fez lá no nosso quadro negro mesmo, depois de todas essas pesquisas, o nome na época era Portinari, a gente trocou o nome de açaí, porque açaí era meio esquisito, ninguém entendia, e depois de Portinari a gente foi para a P.O.I., a gente simplificou, né, então trocou o nome de Portinari para a P.O.I., para homenagear a nossa pantera, a nossa pantera, a nossa onça-pintada, certo, então, mas vocês vão ver que foi uma evolução, né, quem usou o nosso, e esse aqui já é o protótipo, é uma tela inicial, vocês podem observar que é uma tela muito parecida com o nosso portão antigo do THF, né, então se a gente for lá no primeiro slide, o THF inclusive ainda está no ar a página, somente para equipes que ainda estão utilizando o THF e migrar para o P.O.I., né, mas pode ver que a tela era bem parecida, tá, então tinha os nossos componentes, eu vou mostrar já a nossa documentação quando entrar mais na parte técnica, tá, e aí mais três validações desse protótipo, então sempre validações, validações, porque o intuito é a gente refinando antes de sair construindo e subindo uma coisa para depois refatorar tudo que é muito mais que é muito mais caro, né, então assim, trocar o nosso protótipo de média é um layout no Figma, então era muito fácil, muito barato você alterar todo o layout, depois que está construído demanda mais tempo, e aí fez um protótipo de alta, então esse aqui foi o nosso protótipo de alta, que é mais ou menos muito parecido com o nosso portal atual atualmente do P.O.I., né, não era portinário, mas agora hoje é P.O.I., né, eu vou mostrar já já. É Idexo, lembrei, o nosso hub de startups é o Idexo, né, quem quiser se interessar em fazer uma parceria para a TOTUS, tem o nosso hub que é o Idexo. E qual foi o feedback da galera, né, tipo, depois, não só do projeto já pronto, mas do projeto da avaliação, né, então aqui entra, aí é legal, né, porque aqui é a parte do peixe e essa aqui já é a minha parte, que é essa parte do desenvolvedor, né, bom, e o que é o P.O.I. na parte técnica, tá, ele é um framework de componentes e serviços para aplicações webs responsivas, certo, ele tem a missão de ser um facilitador e um acelerador para o desenvolvedor de front-end, tá, e, como eu falei, é a nova identidade da TOTUS, então assim, não só da TOTUS, a TOTUS utiliza essa identidade, mas pode ser de qualquer pessoa, e é o primeiro projeto colaborativo da TOTUS, tá, algumas informações, tá meio desatualizadas, porque tem muito mais de 60 componentes, eu vou mostrar já já, 10 templates, que é bem interessante que eu vou mostrar para vocês também, e nós temos aqui as nossas instalações, mais de 2 mil instalações semanais do lado do NPM, né, então vamos lá, agora, vou mostrar aqui, vou mostrar o nosso, então assim, essa aqui é a nossa biblioteca, o nosso, o nosso portal P.O.I.io, P.O.I.io, e aqui, né, nós temos aqui, quem utiliza, o IDEX, o TOTUS, mas a gente está criando mais, mais oportunidades aqui, né, então assim, aqui é a nossa, essa é o nosso portal, tá, ele é em português, a gente ainda está estudando para fazer ele em inglês e espanhol, né, apesar de todos os nossos componentes, ele dá suporte para, nativo, para português, inglês, espanhol e russo, isso é bem interessante porque é russo, né, porque a TOTUS tem projetos lá na Rússia bem importantes e o nosso portal, ele dá acesso, mas assim, de novo, não é só a TOTUS, mas qualquer um, qualquer um que está assistindo, que vai assistir esse vídeo, pode utilizar o P.O.I. então nós temos uma extensa biblioteca de componentes, né, então esses são alguns, e assim, sempre que a gente está com um projeto bem grande para gráficos, né, gráficos em linha, tudo mais, que a gente está em desenvolvimento, mas a gente tem desde o botão, o simples botão, né, aqui na sua documentação e os nossos exemplos, o nosso live, né, então esses exemplos são, são exemplos reais, né, você pode até olhar o código aqui, para que é bem legal, você consegue ver o código dele, tanto o HTML como o TypeScript, né, porque a gente está usando o Angular, então como é que a, o ano fica no seu template, como que você utiliza ele, né, no seu componente Angular, tem até o teste e-to-e em alguns componentes, né, como fazer o teste e-to-e do componente, o que mais? Nós temos também aqui, ó, o Labs, que você consegue brincar com o multipoque, deixar grande, pequeno botão, qual que é o nome, enfim, a gente consegue mexer bastante, e nós temos, assim, componentes mais simples, como o botão, né, por exemplo, checkbox, checkbox, temos tal, como nós também temos, telas, né, templates inteiros, né, então a gente tem aqui, o page detail, por exemplo, aqui, nós temos, ó, essa página inteira, né, e você pode montar, né, cada item que é composto do nosso template, é composto por componentes do próprio P.O.I., tá, então a gente está reutilizando eles, e aqui, ó, no talk is cheap, show me the code, você consegue ver como é que a gente criou esse template, certo? Então, o TypeScript, também, ó, como funciona, como é que a gente fez o bind das propriedades, e tem uma coisa muito legal do P.O.I., que bastante pessoas, bastante pessoas utilizam, principalmente lá na TOTS, que são os dynamics, dynamic detail, dynamic search, o que que é o dynamic? É uma página, como as outras, só que essa página, aqui, o search é legal, aqui, ó, é uma página inteira, tá, só que essa página, se a gente olhar o código, ela, olha só o HTML dela, é só um componente, tá, e como é que, como é que ele monta essa página toda, sendo que eu só tenho um componente na tela? Vai, dois, o dynamic e o table, né, porque aqui é o table. A gente lê de um arquivo JSON, então, assim, o back-end pode voltar para a gente um, um, um formato de metadata que tem aqui tudo documentado, como é que ele monta, e a gente consegue montar uma tela para você, certo? Lógico, é uma tela de crude, né, uma tela que tem, né, pesquisa e tudo mais, né, um dashboard completo, mas você pode montar um dashboard completo, mas assim, já dá muito mais agilidade, então assim, se a gente comparar, eu sempre falo que o nosso principal, nosso principal concorrente não é necessariamente, é, não é nenhum, né, tipo, sei lá, Oracle, enfim, o nosso concorrente é o material design da própria Google, certo? só que qual que é o nosso diferencial, né, além de ser a documentação totalmente em português, nativa em português, né, para o desenvolvedor aqui do Brasil de países de língua portuguesa, já é um facilitador, né, nós temos esses templates também, que é bem interessante, nós temos também, por exemplo, aqui, o nosso, nós temos um template, uma página completa de login, então, é, olha só, a gente tem a tela, né, totalmente pronta aqui, né, então se eu olhar aqui, ele é só um componente com várias propriedades que você consegue customizar, lógico, customizar qual que é o botão que ele chama, qual que é o serviço que ele vai chamar, enfim, o padrão, algumas, você pode colocar aqui uma expressão regular para validar formato de 100 ou formato de e-mail, então, assim, a gente tem uma página completa aqui do page login, esse é o código, todo aqui do, aliás, isso aqui é do Labs, né, isso aqui é o Labs, porque o Labs você consegue mexer nas propriedades e ver como é que funciona, mas olha só, esse aqui, nesse exemplo aqui, ó, eu tenho aqui o page login, né, temos uma página de bloqueio de usuário, né, então você consegue colocar aqui, tipo, uma página já do bloqueio de usuário, com toda a nossa pesquisa, né, e aqui nós temos aqui, ó, como é que configura as propriedades e, enfim, lógico, exemplo, é toda a questão de criptografia, de controle, isso fica no back-end, né, a gente é só o front-end, então é interessante que, você pode notar que, aqui não é a regra de login do sistema da Tocs, não, é só a tela, é só a tela, é só o front-end, quem define lá vai colocar o serviço específico, tanto assim, qualquer pessoa pode utilizar, o que é bem interessante, tem gráficos, enfim, a biblioteca é bem grande, tem bastante coisa, e o mais importante, nós estamos em constante evolução, toda semana, tá, toda semana, nós, é, nós lançamos, nós lançamos versões novas da nossa biblioteca, então, por exemplo, aqui, ó, tá na versão 3.10, aqui terça-feira já vai sair a 3.10.11, né, e isso é uma coisa muito importante e tem a ver com aquela pesquisa toda, é, a gente segue, arrisca, o Semantic Version, que vai ter uma palestra muito interessante do Américo já já, que vai falar sobre isso, o William também, o Grazel também vai falar sobre isso, mas, assim, o P.O.I., ele segue, ele segue, é, bem, disciplinadamente, o Semantic Version, o que significa que, quando a gente aumenta a versão aqui, ó, o 10 para o 11, enfim, essa versão aqui, ó, a versão, a gente chama a versão minor do nosso, do nosso, da nossa biblioteca, você pode ficar tranquilo que não tem nenhum breaking change, seu código continua a função, você não precisa alterar em nada, tá, quando que tem breaking change? Quando a gente migra a versão 3 para a versão 4 do P.O.I., mas todo esse breaking change, ele, a gente, nós temos aqui o, nós temos vários guias, então, guias de migração, tudo o que quebrou, a gente, a gente, nós utilizamos o ângulo esquemático, que não é o foco dessa apresentação, mas a gente usa as boas práticas do ângulo, tá, nós criamos o esquemático na nossa biblioteca, o que mais? Ah, e tem uma coisa muito importante, a gente tem um fluxograma de contribuição do P.O.I., então, se você está interessado em contribuir, com o P.O.I., com o seu código, com a sua correção, nós temos todo o passo a passo aqui, qual é o passo a passo, qual ferramentas que a nossa equipe utiliza, tá, nós temos esteira, nós estamos utilizando o GitHub, e lá no GitHub, nós utilizamos o GitHub Actions como esteira de CI e CD, ou seja, nós fazemos toda a nossa integração, toda a PR que é criada para o P.O.I., passa por um processo de teste, rodas com os testes unitários, testes sistêmicos, então, aqui ó, por exemplo, aqui no Actions, aqui ó, nós rodamos os Actions, e se o Action é negado, ele não vai para a nossa Master, nossa Main, quer dizer, quer dizer, ainda está na Master, mas a gente está zerando as nossas pendências de P.E.X. para mudar para Main, mas enfim, nós fazemos todo o controle, e assim, essa é outra vantagem de usar o projeto Open Source, a gente está usando tudo, como é o projeto Open Source, a gente não paga por nada que a gente usa no GitHub, então, o GitHub Actions, todas as nossas bibliotecas, então, enfim, a gente utiliza. O que mais? Outro ponto importante do P.O.I. claro, a licença que a gente tem na última palestra, então, a nossa licença do P.O.I., ela é a MIT, ou seja, para quem não conhece, é uma das licenças mais permissivas que existe, ou seja, o projeto, você pode usar à vontade, você vai dar um centavo para todos, você pode, você pode fazer um fork, fechar, utilizar, você pode fazer o que você quiser, certo? Com o P.O.I., certo? É um projeto MIT, então, o nosso projeto é bem livre, então, assim, eu posso falar, você pode falar do P.O.I., numa palestra, você não precisa, lógico, você vai colocar, tipo, a referência, no nosso portal, provavelmente, mas, assim, você não precisa de permissão, e é bem interessante, isso é uma coisa, eu trabalho lá na TOTO há pouco tempo, uns 14 anos, mais ou menos, e é muito, libertador, você utilizar, trabalhar num projeto open source, que você pode utilizar, você pode falar, você pode falar em palestras, dar aula com eles, que não tem problema, não precisa falar com o diretor ali, não precisa falar da permissão de ninguém, porque é um projeto totalmente open source, certo? É a nossa janela open source, e é muito legal que o nosso projeto P.O.I., está puxando cada vez mais, mais projetos internos da TOTO a virarem projetos open source, o que dá uma visibilidade enorme, tanto do aspecto de cliente, como do aspecto de desenvolvedores, que, aliás, nós estamos contratando, certo? Muito importante. se a gente for aqui, no developers.totos.com, no developers.totos.com, nós temos as nossas vagas, nós temos o nosso podcast, enfim, mas, é, é muito importante, porque a gente consegue mostrar para o nosso mundo, o nosso código, por um lado, é uma bruta de uma responsabilidade, porque o nosso código está aberto, então, a gente pode fazer uma gambiarra, porque todo mundo consegue ver, certo? Mas, por outro lado, também é muito legal até o nosso desafio de engenharia, tá? E também está no P.O.I., então, por favor, dê a sua estrelinha, certo? Colabore com a gente, vê que tem uma estrelinha, dá o nosso star para subir a nossa publicidade dentro do GitHub. E a última coisa que eu queria falar, que é muito legal para vocês verem, é como o pessoal está utilizando o P.O.I. Então, aqui na Ixch, a gente tem o Made with P.O.I., a gente vai criar um portal desse Made with P.O.I., mas, por enquanto, é uma Ixch aqui no, uma Ixch opinada aqui do GitHub, mas onde tem todos os portais aqui, todo mundo que utilizou o P.O.I. para fazer as suas telas. Então, aqui são telas reais, produtos reais, utilizando o P.O.I. Tem muita coisa da TOTS, né? Nós temos os temas da TOTS, mas tem muita gente que não é da TOTS e está utilizando. Então, aqui eu tenho vários exemplos, tem cliente, o grupo CGI, que no caso é a TOTS Saúde, da TOTS, tem bastante da TOTS, mas tem um, o meu projeto favorito aqui de clientes, que eu acho ele bem legal, é o, acho que é, tá com o Corona, aqui, ó, não sei nem se portar, que foi feito por um estudante, certo? Um estudante, ele colocou, ele nem falou nada, esse gráfico, por exemplo, é uma coisa muito legal, esse gráfico ainda não tem no P.O.I., esse gráfico de arte, a gente está criando, ele criou na mão e subiu, só não fez a colaboração, mas ele subiu, né, o P.O.I., subiu o portal, um portal bem completo, mais completo que do governo, mas enfim, então assim, Brasil, Coronavírus, informacismo muito bacana, deixa eu ver se ela está no ar, foi feito por um estudante, então eu adoro esse projeto, eu sempre falo desse projeto, porque é um orgulho, tá fora do ar, que pena, mas enfim, ele é um projeto muito bacana, de um desenvolvedor, de um estudante, então você que é estudante, também pode usar o P.O.I., tranquilamente, e quer mais, ah, e aqui é o nosso TOTS Developer, então está aqui, trabalhe conosco, para trabalhar com o P.O.I., nós vamos contratar bastante gente, para trabalhar com o P.O.I., tanto como desenvolvedor, corte, como também cliente, certo? E é isso, deixa eu ver aqui, se tem mais alguma coisa, e é isso, aqui está o meu contato, alvarocamilo.camilo.com.arrobatotos, ou também vocês podem me achar, a qualquer lugar da internet, como alvarocamilo.com.br, com dois Ls, NT, você vai me achar no LinkedIn, vai me achar no Twitter, vai me achar em tudo que é lugar, então, Álvaro Camilo, com dois Ls, NT de Neto, né? E é isso, basicamente é isso. Viu? Alô? Caiu, eu vi, né? E aí, Eu vi, né? Cara, muito legal esse projeto. Eu já tinha dado uma olhada nele, sabia? Antes de eu conhecer você, eu já acessei o GitHub de vocês, já clonei ele, já dei uma olhada e achei que... Olha a estrelinha lá. Eu compreendi que eu tenha dado essa daqui. Não, vou até confirmar daqui a pouco. Oi? Se não deu, pode dar estrelinha sem problema nenhum. Darei, sem dúvida. E vocês aí também que estão assistindo, pessoal, dá uma olhada nesse projeto, tem muita coisa interessante lá, tá? Bom, o Grazel vai começar daqui a pouco, mas vamos com perguntas aqui. Vocês têm perguntas, pessoal? O projeto é o Open Source, está no GitHub. Vocês têm dúvida sobre isso? Ele já explicou bastante aí, né? Mas alguém tem alguma dúvida sobre quais tipos de projetos vocês podem usar, como funciona? Ninguém perguntou? Mas tem uma pergunta que o pessoal sempre faz, que é bem interessante, que a gente tem um tempo até a próxima, que é a do Grazel, que é por que a TOTS escolheu o Angular, né? Então, até na própria TOTS mesmo, às vezes o pessoal vem, acessa o pessoal... Eu sou meio suspeito de falar, né? Recentemente eu virei GDE junto com o William, mas eu uso o Angular antes de virar GDE, não tem agora. Mas o ponto importante que esse projeto, o POI, utiliza, o primeiro ponto muito importante... Esse primeiro ponto é, ele é Open Source, então se você quiser fazer o POI em React e Vue, em Flutter, pode fazer, tranquilamente. Pode criar, sim, pode criar o seu projeto, ou se você quiser criar o projeto, a gente pode colocar dentro da nossa organização no GitHub também, sem problema nenhum. Atualmente dá para fazer isso, só que é um pouco difícil, porque assim, os nossos styles, os nossos CSS, está tudo fora, está em outro projeto, é uma PO style. Então, teoricamente, você pode fazer utilizando o nosso CSS. Só que o que a gente está criando atualmente lá dentro da TOTS? Nós estamos fazendo o nosso design system. O que é o design system? O POI é uma instância do nosso design system. Só que a gente está fazendo... Aí, olha, vocês têm planos para habitar outros frameworks, tipo React, o Américo vai usar React, quero ver. Faz isso com o Vox ou... Tudo bem. É, não, tudo bem. Mas o ponto é, a gente está criando um design system, utilizando web components, que o POI, lógico, é a primeira biblioteca que vai... Na verdade, é como se tivesse uma classe filha e estou criando a classe mãe, né? Mas tudo bem. Mas a intenção é de fazer um design system, toda uma referência de design, CSS, de, enfim, um design system completo e apartado. Pensa no material design e no material Angular. É a mesma coisa, tá? Só que, no caso, a gente construiu o material Angular antes. Mas é basicamente isso. E aí, você vai poder construir, tanto a TOTS como outras pessoas, vai poder mais facilmente construir o seu POI, tá? Em outras bibliotecas, no Vue, no React. A gente até... A gente até... Esse design system, a gente está criando tudo com web components. Porque se você quiser criar componentes só JavaScript, você vai poder utilizar também, utilizando esse design system. Claro, design system, a gente está se preocupando só com as animações, as proporções, tudo mais. Por exemplo, aqueles templates que eu mostrei, onde o template dinâmico, onde eu pego uma informação via JSON do back-end e monto uma tela só com JSON, né? Isso não vai ter no design system. Isso é uma feature do POI, específico do POI de Angular. Mas o outro framework, por exemplo, se eu fizer o POI, PO View, por exemplo, vai ter, por exemplo, as características e as qualidades do View. React é a mesma coisa, enfim. Então, assim, é interessante que a gente vai ter o design system, igualzinho o material. Se você pensar no material, vai ser o que a gente está fazendo agora. A gente está criando o material design, né? Tanto é que eu acho que o nome é PODS. O Peixe, se vocês procurarem Henrique Peixe, no LinkedIn, ele está fazendo toda essa jornada da criação do design system. Ele está documentando lá, e também é interessante acompanhar o que a gente está fazendo. Mas o nome vai ser, por enquanto, está com PODS, né? PO Design System. E é isso, pode fazer em React, só. Agora, pergunta rapidamente, por que a Toto escolheu o Angular? No caso, a gente, o THF, antigamente, era feito em AngularJS, porque, na época, era o mais moderno, não tinha React, não tinha V, não tinha nada, era só AngularJS, basicamente. Então, foi criado em AngularJS. E aí, quando a gente migrou, na verdade, não era nem do POI, ainda não tem a HF, a gente migrou do AngularJS para o Angular, na época, Angular2, enfim. Nós fizemos um estudo. Será que a gente poderia migrar? Porque, como o Angular é, basicamente, uma reescrita, você pode até utilizar com os dois juntos, mas é uma outra filosofia, o Angular, do AngularJS, a gente pensou, pô, vamos reescrever, você vai reescrever em React, em Vue, enfim. Mas qual foi a decisão por causa do, por que do Angular? Porque, no caso, o POI é utilizado por toda a corporação, sabe? Todo mundo dentro da Toto utiliza o POI para criar suas interfaces dentro aqui da Toto. E o bom do Angular é que tem muitas decisões que já foram feitas. O Angular é um framework completo. Então, já tem lá dentro rota, como é que faz a... Como é que eu vou fazer a consulta HTTP? Então, tem lá o serviço HTTP Client do Angular. Como é que eu faço rota, lazy loading, build, um monte de coisa, né? Que é essa... Tudo já numa caixa só, né? Tem o ecossistema inteiro, mas tem muita coisa já por padrão. Estilo de linguagem, né? Então, como é que você faz a questão da caixa alta, caixa baixa. Então, assim, tudo no POI a gente utiliza o Angular. Tudo, né? Tipo, assim, a guia de estilo, tudo, tudo, tudo. Inclusive, a gente sempre quebra a versão quando o Angular quebra a versão, porque a gente aproveita. Então, por exemplo, o Angular agora vai para a versão 11, a gente vai aproveitar e ir para a versão 4. E aproveitando que a gente vai migrar do Angular, a gente também vai ter todos os break-it change que a gente quer fazer, a gente vai fazer nessa passagem do 3 para o 4. Então, junto com o Angular. Enfim, então, por isso que foi essa decisão. Entendi, bacana. Eu, o... A decisão do Web Components é por uma necessidade da própria Código S? Tem outras equipes lá que não utilizam o Angular e tem essa? Não. A questão do nosso design system ser em... É muito interessante essa pergunta. O nosso design system, assim como o nosso POI, como eu acabei de explicar para vocês, fez todo um processo de UX antes de ir para o código, a nossa criação do nosso design system que está acontecendo, também está acontecendo no laboratório, no caso online, no caso remoto, mas também a gente está fazendo isso junto com a equipe de UX. E está melhor ainda, não só com o UX da TOTUS, a gente está juntando o UX da TOTUS, da XP, de um monte de empresas, não para fazer o PO, não que o XP vai usar o PO, mas é que, assim, a gente está querendo construir um design system, a gente está conversando com várias empresas que têm ou que estão construindo um design system para a gente tiver as melhores práticas. E aí, sim, uma das melhores práticas que a gente estava vendo é construir a referência do design system em web components, certo? Que pode ser usado de maneira pura e tudo mais. E aí você tem as várias instâncias, certo? Do seu design system, no caso, o POI Angular, no PO Angular, é uma instância em Angular do design system. Então, por isso que a gente está usando o web components. Mas se no futuro, por exemplo, o pessoal da TOTUS quiser utilizar o web components ao invés do POI, por alguma razão, pode usar. O problema é que, assim, a nossa equipe, porque o trabalho tem HF, a gente foca, por enquanto, no Angular. Então, se ele quiser fazer só usando o web components, se ele quiser, sei lá, fazer alguma alteração, criar um componente novo, ele meio que vai estar sozinho. Mas, beleza, ele pode utilizar, entendeu? Mas é por isso. Vocês já começaram, se começaram, estão utilizando algum framework para trabalhar com web components? Ou está sendo na mão? Então, na verdade, já estão começando, tá? Eu não estou participando desse projeto, quem está participando é a Nicole, que é da minha equipe. E ela está, a priori, fazendo esses web components, gerando os web components a partir de Angular Elements. Então, como o POI já está, já é escrito em Angular, e muitos componentes da biblioteca, aliás, a maioria vem do POI, a gente está pegando, a gente está fazendo, de novo, lembra que eu falei da apresentação, que a primeira a gente faz o MVP? Então, a gente não está pegando toda a biblioteca e criando o design system de toda a biblioteca. A gente pegou, tipo, dois, três componentes, o botão e o botão, que é o MVP. E aí, a Nicole está gerando o web component a partir do Angular Elements, e vê se, tipo, é viável, enfim, se é uma boa, porque, de repente, vai mais a pena a gente criar tudo puro, o web component puro mesmo, já que é só a casca, é só o token, né, que eles falam no design system. Enfim, isso aí ela está vendo. Mas, agora mesmo, a gente está gerando os nossos web components a partir, utilizando o Angular Elements do nosso POI. Entendi. Vocês usam o design token lá, do meu token? A gente está criando o design token. Na verdade, a gente está fazendo o caminho contrário, né? Normalmente, você tem o token, você criou a sua biblioteca baseada nos tokens. Na verdade, a gente tem a biblioteca e a gente está extraindo os tokens, na verdade. Andando o caminho inverso. O conceito de design token, quer dizer, não é desse ano, mas é uma coisa que começou a ficar mais forte agora, né? Sim, exatamente. Tanto que, assim, se perguntar para mim, é que lá, não, não é o design system, design system tem que ter isso, mas para mim é o design system, porque tem muita biblioteca open source, biblioteca de componente, que faz muito menos do que o POI, tem muito menos componente, e se diz design system. Mas tudo bem, isso aí é a opinião minha. Para mim, eu já insisto no POI, mas agora a gente está fazendo o PODS mesmo, com todas as melhores práticas. Mas é isso. Eu conheci um projeto, por exemplo, por tempo, chamado Shulace. Ele é feito em uma do Components que tem foco em acessibilidade. Eu achei muito bacana. Não sei se você já conheceu. Não, Shulace não. Mas é interessante você falar de acessibilidade, que também a gente tem um projeto bem grande aqui dentro do nosso time aqui, que é também com acessibilidade. É que atualmente a gente está com um time bem pequeno, a gente está contratando gente para o nosso time, então, lá nas vagas. É muito importante, para quem quiser trabalhar com o projeto do Open Source. Por exemplo, eu ganhei a minha camiseta do Oktoberfest muito fácil. No terceiro dia eu ganhei a minha camiseta. O primeiro convite esse ano foi em duas horas de outubro. É que no meu caso é muito natural, porque eu trabalho com o Open Source. Então, assim, no caso é para eu ganhar... Eu até falei na minha equipe, né? Porque o pessoal, nem todo mundo da minha equipe conheceu o Oktoberfest. Eu falei, gente, só associa a sua conduzir nesse site e pronto, e trabalha. Você vai ganhar camiseta. Porque eu preciso gerar PRs no meu projeto e o pessoal trabalhar. Tanto que quando o Oktoberfest fechou, fez aquela treta toda de não sei o quê, que agora só quem quer participar coloca lá a tag. Eu, o primeiro dia eu coloquei a tag. Falei, dane-se, eu coloquei a tag em tudo e pronto. Eu nem falei com a equipe. Entrei no programa, coloquei a tag em tudo e pronto. Olha, todos no pé, porque eu queria participar mesmo. Então, enfim. Mas é muito interessante porque, enfim. E a gente está contratando, gente. Aí você está falando de acessibilidade. Outro ponto também que a gente está trabalhando muito forte é customização e acessibilidade também. Então, a gente está trabalhando muito forte com acessibilidade também. É muita coisa. É um trabalho, tipo, de décadas aqui. Porque tem muita coisa e não para de evoluir. Até a questão do Angular, né? A gente evolui junto com o Angular. Melhores práticas. Enfim, é muito, muito, muito legal mesmo. Mas realmente, assim, de novo, eu trabalho há pouco tempo na TOTS, 14 anos. E recentemente, e assim, eu recebi... E o Open Source, para mim, como profissional, é meio que... Não porque estava apagado, mas assim, reacendeu a chama, sabe? Tipo, aquele up na minha relação com a TOTS, né? Porque é muito legal, sabe? Você está... Dá muito orgulho falar do projeto Open Source para todo mundo. Porque aí, de novo, eu estou aqui falando, lógico, estou falando jabá, tudo mais. Mas, assim, eu não precisaria, eu posso falar dele sem ter que falar com o meu chefe, que é o projeto Open Source. Você, Gui, se quiser se utilizar e gostar, você pode falar do P.O.I., né? Você pode utilizar... Acho que você trabalha no Itaú, né, Gui? No Itaú. É, no caso, você tem o Voxel. Mas você pode usar o P.O.I. também. Inclusive, com o projeto Open Source, isso eu já falei para o Américo e para o William. Pô, como é que faz isso? Vê como é que a gente faz do P.O.I. também. Vê lá, porque o projeto está aberto. Então, às vezes, tem algumas coisas que vocês podem aproveitar. Com certeza. Está totalmente aberto. E é isso. Beleza. Agora, Alvaro, muito obrigado. Agora que eu te conheço, vamos manter contato. Você começou o domingo. Eu trabalhei no projeto Open Source, já, mas era em Google OGS ainda. E pretendo trabalhar ainda para ter essa oportunidade novamente. Obrigado. É, a gente tem muita coisa. Nossa, tem... Podia falar, fazer uma palestra inteira sobre o nosso GitHub Actions que a gente está utilizando para fazer toda a validação. Enfim, a gente tem muita coisa. Muita coisa mesmo. Quero dar mais oportunidades, tá? Quero fazer... Pode contar comigo. A gente vai conversar mais. Tá, ok. Muito obrigado. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.